Eu tava na loteria, cara. Esse cara passou por mim, entrou na minha frente, rendeu, rendeu as meninas. A menina gritou, saiu correndo de lá. Ela tava com uma granada na mão, por isso que não chegava nele. O pessoal tá armado. Brincadeira, senhor. Brincadeira. Aí vai essa situação, ó. Os caras não chegam nele. Estão armados, tá vendo? Mas não chegam. Não chegam nele. Eu não tô chegando nele, porque você vê que se discutir a história, mas não chegam nele, porque ele saiu correndo e não acha que tá com uma granada na mão. Eu não tô chegando.